BORBOLETAS Uma lagarta Uau! Tem um monte de lagartas É! Tem uma listrada As listras ajudam a lagarta a se esconder na grama Tem uma peluda Podemos fazer carinho? Não, Molly Isso pode te dar coceira e irritação Essa compintinhas está comendo uma folha É! Lagartas gostam de comer folhas Agora vamos colorir as nossas próprias lagartas de papel Estão fazendo uma compintinhas Eu estou fazendo uma laranja Acho que listras pretas e brancas são bonitas Muito bem, crianças Agora alguém sabe me dizer o que é isso aqui? É uma folha Pode parecer uma folha Mas não é Isso aqui é um casulo Que é uma casca onde a lagarta fica bem escondidinha enquanto dorme Uau! É como uma cama confortável? Mais ou menos Mas quando você dorme e depois acorda na sua cama confortável Você ainda é a Peppa Pig Sim! Mas quando a lagarta acorda e abre o seu casulo Ela está transformada em algo completamente diferente Vocês sabem dizer no que ela se transforma? Numa baleia! Num pirata! Ela se transforma em uma super lagarta? Não! Nada disso! Olha! Ela está se mexendo! O casulo está se abrindo! O que é isso? O que é isso? Dinossauro Não é um dinossauro, George É uma borboleta! A lagarta se transformou em uma linda borboleta Quem quer decorar uma dessas asas de borboleta de papel? Eu! Eu! Todas as crianças estão pintando lindas asas de borboletas Ah! Que lindas! Podemos fazer a dança da borboleta? Sim! Mas não podemos começar como borboletas, não é, crianças? Não! O que a borboleta era antes de se tornar borboleta? Uma ala aberta! Isso mesmo! Primeiro vocês devem fazer a dança da lagarta É! Vocês todos são lagartas se mexendo e serelepes pelo chão Eu sou a lagarta mais serelepe! Eu também! Eu sou uma super lagarta! E agora chegou a hora de ir dormir Fiquem bem quietinhas, crianças Imaginem que vocês estão bem seguros dentro de um confortável casulo E vocês estão se transformando em algo diferente Madame Gazela e Doutora Hamster estão colocando secretamente as asas nas crianças Agora é hora de acordar E abram os olhos Pedro Pony está em um sono pesado Vamos acordar, Pedro O que aconteceu, mamãe? Eu estou atrasado para a escola? Não, você está na escola, Pedro Oh, eu sou uma borboleta É! Somos todos borboletas! Somos borboletas e gostamos de brincar Batemos nossas asas para podermos voar Pelo céu voando o tempo todo sem parar A gente canta, canta, canta até o dia acabar Peppa ama ser uma borboleta Todo mundo ama ser uma borboleta